Ah, ah, zero, zero da rua sem, filha da puta Esse é o coiote dos fluxos, tá? Espeita a vida Se revela querendo dar buceta mais tarde Antes disso acontecer, vamos fazer uma coisinha Oi, desce, oi, desce, tcheca Sobe, tcheca, tá liberada a putaria Vai fazendo o que eu tô mandando Dando pra lá da calcinha Desce, tcheca, sobe, tcheca Tá liberada a putaria Vai fazendo o que eu tô mandando Dando pra lá da calcinha Desce, tcheca, sobe, tcheca Tá liberada a putaria Vai fazer o que eu tô mandando Dando pra lá da calcinha Tá cansada dos playboy Festa no apartamento Pra tá na favela é diferente o tratamento Coxa no chão, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó, toma pó, toma pó, toma pó, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó dentro No mínimo uma água pra putar ou sair sofrer Coxa no chão, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó dentro No mínimo uma água pra putar ou sair sofrer Coxa no chão, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó dentro Coxa no chão, toma pó dentro No mínimo um copo de água pra putar ou sair sofrer Desce tcheca, sobe tcheca Tá liberada a putaria Vai fazer o que eu tô mandando Dando pra lá da calcinha Desce tcheca, sobe tcheca Tá liberada a putaria Vai fazer o que eu tô mandando Dando pra lá da tcheca De ponta a ponta na favela é ele É o TJ Gomes, original Zero zero da rua 100, filho da puta